E aí, corra de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira dente E aí, corra de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira dente E aí, e aí, e aí, e aí E você já meça a cultura, como eu amo essa cultura, grita ribeu Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Ou você fatura a peça, ou a peça te fatura Mas eu sei que eu me expressa a cada olhar e captação Mas eu não tô seguindo minha rima nem minha mente, é só meu coração E eu sei que tudo que eu faço não é escasso e sei que não é em vão Mas vários MC que não colaram pra ver se ela já vai ficar no chão E não tem problema não, que eu vou provar que eu sou mais que isso Se eles acham que eu sou um lixo, hoje eu vou provar como eu tô um bicho E por isso, minha parceira, cê sabe que agora você é estável Não, seu verso é precável e diferente de você que não é reciclável É isso que você fala, só que agora meu verso até perxice Se eles pensam que eu sou um lixo, hoje eu vou mostrar reciclagem e resiste Ah, mas agora eu vou te ficar Vou encaixando agora nesse verso porque eu tenho muita rima até pra trocar Cê falou uma fita e eu concordo até sem caô Só que eu vou te provar que eu rimo muito mais do que essas mina que não colou Fechou? Sabe que agora eu vim aqui para te explicar Para de reclamar de quem não colou porque nós aqui é pra representar É sua sorte, alegável que eu vou além Mas diferente de você, eu não me analcesto pisando em cima de ninguém Minha parceira precisa aprender Já que você desmereceu, eu vou amassar você Não, não, não é sobre desmerecer Nenhum MC é sobre saber que eu fiz minha parte Porque eu já colei aqui Cê tá ligado, meu Mano? Eu vou te explicar Então manter a essência É como a Karen falou, não é desmerecer Mas eu sou quem eu sou, a pura resistência Mas eu também sou Tá ligado, cê não percebeu Não fala que ser diferente Que cê tá pisando no mesmo solo que o meu Vem calma, cê tô fervendo Eu tô foco me fudendo O que você pensa, eu só tô vivendo É, sabe que eu vou te explicar Então agora esse SML Realmente a gente tá no mesmo solo Só que hoje você vai pra debaixo dele Ah, essa é a diferença Parceira, eu vou te explicar Não falei que eu sou mais Só que daqui sou um passará Um passará Mas você viu como que eu vou a chegar ao baile Então hoje você vai se preparar Que vai ser a ressuscitação do meu freestyle E minha parceira, cê não entendeu Você sabe que essa disciplina Falou que me deixe embaixo desse solo Volto pra tetoga ainda, mando rima É, isso que você fala, Nicole Mas por isso cê se fudeu Cê tá ressuscitando o seu freestyle O meu nunca morreu Ah, 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 ah Ah, 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 é, é Eu falei até que o meu freestyle nunca morreu Mas se o seu morreu Ele tá fortificando esse solo que é o teu Barulho do freestyle, tá aqui E aí família, muito barulho pra essa batalha Um que vem Imagroa acima Sejam justos, por que começou? Muito barulho aqui em esquerda Para Nicole MC Barulho aqui na direita Para Knista MC Boa!